Se consagrando na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição A bravura da sua gente, acende nossos corações Grandioso, Botafogo, celeiro de campeões Foi a vila, milatifério, o berço do tricolor Crescendo sempre, se consagrando na glória da região Sem preconceito, sem branco e preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira, altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor, Santa Cruz, ninguém morre Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole. O tricolor de canta cruz ninguém morre, porque a galera do canteira não é mole.